Cruzeiro vai perder pontos. Saída de Dudu, do Palmeiras, pode mudar tudo. Fala torcida Alviverde, mais um vídeo do canal Corneta Verde. O mercado da bola se agitou com a possibilidade de saída de um dos principais destaques do futebol brasileiro e a transferência vem causando estranheza do torcedor do Palmeiras. Estamos falando de Dudu, o único ídolo atual do elenco Alviverde, e que poderá vestir a camisa do Aldo Aiu. O meio atacante Dudu, de 28 anos de idade, é o principal jogador do elenco do Palmeiras atualmente um dos melhores do futebol brasileiro. O nome do atleta vem sendo cobrado pela imprensa para que tenha oportunidades na seleção brasileira, mas uma escolha repentina pode mudar tudo. Dudu está prestes a se transferir para o Aldo Aiu, do Catar, e a negociação pegou todos os torcedores do Palmeiras de surpresa. Com a saída do atleta, muitos perderam a esperança de fazer o frente ao Flamengo em 2020 e aguardam por uma peça de reposição à altura em caso de saída do craque. Vale lembrar que muitos veículos já afirmam que a saída de Dudu para equilibrar os caixas do clube em meio à pandemia e, sendo assim, não deverá ocorrer a busca por reposição no mercado da bola. O Cruzeiro vai iniciar a Série B com 6 pontos negativos na tabela de classificação, em decorrência de uma punição na FIFA, e tenta evitar um novo prejuízo. O time deve quitar nos próximos dias uma dívida de 5 milhões de reais de reais e poderá conseguir alcançar o objetivo com a venda de Dudu no Palmeiras. O Cruzeiro tem direito a uma porcentagem dos valores envolvidos na negociação de seu ex-atleta, sendo o time mineiro o clube formador, e o reforço nos cofres poderá ajudar significativamente no pagamento de suas dívidas. E para você torcedor, o Palmeiras terá condições de encontrar dentro do próprio elenco uma boa opção para realizar as funções de Dudu em campo. Deixe sua opinião nos comentários.